A candidatura do PS no Seixal tem uma equipa de gente qualificada e capaz de fazer mais e melhor para o Conselho. Quero que reconheçam o Miguel Feio, que será o vereador que vai transformar para melhor as políticas educativas do município. O meu nome é Miguel Feio e sou candidato à Vereação da Câmara Municipal do Seixal pelo Partido Socialista. Sou professor no ensino secundário e no ensino superior, com larga experiência na gestão de projetos nacionais e internacionais no âmbito da educação, da cultura e do património. Vive há cerca de 40 anos neste território e vejo a educação, a cultura e o património do Seixal num espiral de desgaste e de permanente retrocesso nas suas políticas municipais. É visível a grande preocupação de professores, pais, alunos e de outros atores educativos, pois existem cada vez mais problemas e difíceis de esconder. Há salas de aula sem quadros de qualidade, que são fundamentais, por exemplo, para a aprendizagem da matemática, entre outras áreas do saber. Com o Partido Socialista, as salas serão dotadas de quadros adequados para as aprendizagens escolares. A falta de internet nas escolas, e as poucas que têm a sua quantidade, é bastante questionável. Faltam computadores que permitam um trabalho de acordo com as novas competências para o milénio. O PS assume o compromisso de promover o alargamento do uso de tecnologias de aprendizagem a todas as escolas, começando por equipá-las com mobiliário e recursos adequados. Num concelho onde a diversidade de população cresce cada vez mais, fruto de uma maior imigração, as políticas municipais de inclusão são insuficientes e, em muitos casos, bastante ultrapassadas. É fundamental definir o perfil do aluno do Seixão. E isso será feito com as escolas, de modo a implementar um quadro de ação que envolverá a rede de escolas associadas da Unesco e a rede de escolas de educação intercultural, com o objetivo de reduzir a discriminação, o bullying e, sobretudo, promovendo a inclusão. Faltam técnicos especializados para trabalhar nas escolas, para ajudar alunos, pais e professores. Existem fortes lacunas na literacia ao nível da leitura e da escrita das nossas crianças e jovens. Perante isto, assumiremos as competências da educação e iremos reforçar os técnicos nas escolas. É também fundamental apostar em programas e projetos nacionais, apoiando as escolas na sua implementação. Estes são apenas alguns dos problemas que o atual executivo não consegue resolver, tendo paralisado por completo. O Partido Socialista será arrojado e juntar-se-á à comunidade escolar, assumindo, desde o primeiro ano de mandato, a responsabilidade de valorizar a comunidade educativa e os seus projetos, criando condições para que a educação seja realmente uma aposta de futuro para um Seixal melhor. Contamos consigo e com a sua confiança no projeto de Eduardo Rodrigues e do PS Seixal para a Educação. Confio em novas políticas e novas ideias para fazer mais e melhor pelo Conselho.